Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante Que Fala, e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês as minhas opiniões sobre o livro É Assim Que Acaba, da Colin Hoover, e espero que vocês gostem do vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo onde eu vim trazer aqui pra vocês as minhas opiniões sobre o livro É Assim Que Acaba, da Colin Hoover. Esse é o segundo livro que eu li da autora, o outro livro que eu li dela foi Verity, e eu gostei muito de Verity, gostei muito mesmo daquele final, eu achei que foi muito bom mesmo. Então eu resolvi ler outro livro da autora, e o livro escolhido foi o É Assim Que Acaba, porque é um livro que eu sei que muita gente gosta, eu sei que muita gente não gosta, eu sei que tem uma problemática, ele viralizou esse tempo atrás por causa de uma problemática, mas eu não corri atrás de nada desse livro, não sabia de nada dele, eu sabia um pouco da sinopse, mas eu também nem lembrava direito da sinopse, porque eu queria realmente ter as minhas opiniões sobre o livro e não ter influência de ninguém pra saber se eu realmente achei problemático, porque eu sei que muita gente acha esse livro problemático, queria saber, assim, realmente a minha opinião sobre essa obra da autora. Bom, se você é novo por aqui, tá rolando sorteio no canal, tá sendo sorteado um Kindle, pra participar é muito fácil, basta ser inscrito no canal e preencher o formulário que tá nas descrições do vídeo aí embaixo, só aí se você tá participando desse sorteio. Se você quiser me ajudar a crescer aqui no YouTube, basta se inscrever no canal e curtir esse vídeo, isso me ajuda muito, muito mesmo. E se você quiser me ajudar, nossa, me ajuda muito, muito, muito mesmo. Qualquer coisa que vocês forem comprar na Amazon, seja um livro da Kali Hoover, ou então um livro do Stephen King, ou então flores, ou então vasos, ou então qualquer coisa, qualquer coisa mesmo que vocês forem comprar na Amazon, e estiver usando o meu link, nossa, me ajuda muito, muito mesmo. Então, por favor, usa meu link. Sem demorar muito então, vamos logo pra esse vídeo. Bom, o livro, que eu vou comentar, como eu já disse, é o livro É Assim Que Acaba, da Kali Hoover, eu vou deixar ele em algum lugar aqui, pra não ter que ficar segurando ele toda hora, acho que eu vou deixar ele aqui. Torcer pra ele não cair. E frisando aqui que eu não peguei nada desse livro, eu queria realmente ter as minhas opiniões sobre ele, e ver se eu acho alguma problemática nas coisas que eu li, e ter essa experiência de não ter nenhuma informação mastigada pra mim, pra eu realmente contar pra vocês o que eu achei desse livro. Bom, esse livro vai contar a história da Lily. A Lily, ela é uma pessoa que ali no começo do livro, ela acaba de sair de um funeral, que é o funeral do pai dela, e aconteceu uma coisa muito ruim ali nesse funeral, e ela tá meio que ali estressada, e pra meio que desestressar, ela entra, ela sobe numa sacada de um prédio, pra ficar lá meio que pensando da vida dela, pensando sobre as coisas, até que aparece o Riley, e ele aparece ali nesse terraço também, nessa sacada, meio que chutando as coisas, travazando a raiva dele, porque aconteceu uma coisa, ele ficou muito estressado com essa coisa que aconteceu, então os dois começam a conversar, rola meio que uma química ali entre os dois, esse Riley, ele é neurocirurgião, então ele recebe uma ligação pra voltar pro trabalho, porque tem um trabalho pra ele, e eles meio que se desencontram, a Lily e o Riley, até que um tempo depois, a Lily resolve abrir uma floricultura, que foi sempre o sonho dela, e uma das funcionárias que ela contrata, ela acaba descobrindo que é a irmã desse Riley, e daí começa toda a história do relacionamento deles, e enquanto tem essa história do relacionamento deles, você acaba acompanhando o passado dessa Lily, que ela tá lendo ali os diários dela, onde ela conheceu um garoto, esse garoto ele era um garoto que não tinha casa, ele morava na casa vizinha da dela, só que morava sozinho mesmo, morava ali porque era uma casa abandonada, e a Lily, esse garoto que chama Atlas, acaba tendo ali um relacionamento de adolescente, e ela era muito apaixonada por ele, e vai contando basicamente a história dos dois ali, quando eles eram adolescentes, e também vai contando o relacionamento dela, que vai crescendo com esse Riley, enquanto ela já tá adulta. Bom, a primeira coisa que me incomodou nesse livro, foi que a Lily tem apenas 23 anos, mas ela é uma personagem muito, muito madura, ela sabe o que é da vida, ela já é totalmente independente, ela já, nossa, ela é uma personagem com uma mentalidade de alguém de 35, isso me incomodou um pouco no começo do livro, não me atrapalhou durante a leitura, mas eu tenho 24 anos, eu quando tinha 23 ainda apagava a luz ali, e corria pra cama com medo do capeta, mas a Lily não, ela já é uma personagem que, com 23 anos, já tá totalmente decidida do que quer, das coisas que ela faz, das atitudes que ela toma, é uma atitude totalmente madura. Isso foi uma coisa que eu peguei no começo do livro, não, assim, influenciou a minha jornada com o livro, mas isso me incomodou, assim, um pouquinho no começo, quando eu descobri a idade dela, e comparava com as atitudes que ela tomava. Uma problemática que eu vi nesse livro, bem no começo mesmo, é que o Riley fica insistindo muito pra ficar com a Lily, ficar de um jeito mais carnal ali, e a Lily sempre fica falando não pra ele, mas ele continua insistindo, continua insistindo, continua insistindo, até ela ceder. Bom, talvez isso tenha sido uma atitude errada ali, da autora ter colocado isso, mas por ser um livro hot, eu entendo ela ter tomado essa decisão, de fazer essa insistência do Riley, e a Lily ficar ali, meio que na defensiva, falando não até ela ceder. Ainda sobre o Riley, no começo do livro ali, você já percebe, bem na parte onde ele entra mesmo, que ele vai ser um personagem problemático, porque na hora que ele entra, ele entra ali, expurgando toda a raiva que ele tem no corpo dele, com atos de violência contra uma cadeira, e você já começa a perceber, bem no começo mesmo, que esse Riley não vai ter uma reação muito boa, quando estiver com raiva, mas eu acho que isso foi bem construído, no livro inteiro, desde o começo, até na parte que fala ali um pouco do passado dele, eu acho isso bem legal, porque foi, não foi do nada, sabe, foi muito bem construído, essas crises de raiva que o Riley tem. Também ele fala, durante o livro, que ele vai em psicólogo, e psiquiatra, acho que ele fala que ele vai, para tentar resolver essa questão de raiva que ele tem, mas, não dá muito resultado, e ele vai nessas consultas, desde quando ele tem 6 anos, então, não é uma coisa assim, que ele faz, faz pouco tempo, essas consultas, é uma coisa que ele faz, faz muito tempo, e não está dando resultado para ele, porém, ele pelo menos sabe que ele tem ali, esse problema com isso, e está querendo, acabar com ele. Como eu disse no começo do vídeo, eu não pesquisei nada sobre ele, sobre esse livro, eu não sei quais são as problemáticas, que o pessoal fala, sobre essa história, mas, se for referente a Lily perdoar o personagem que é problemático nesse livro, no final da história, eu acho que foi bem coerente, a Colin Hoover não fez isso do nada, sabe, não fez ela perdoar do nada, eu acho que teve ali toda uma história, todo o contexto, para ela tomar essa atitude, e para mim, essa atitude não foi uma atitude que veio do nada, foi realmente uma atitude bem pensada, foi uma atitude que foi trabalhada durante toda a história, eu acho que isso é bem legal, eu não achei que se foi essa problemática que o pessoal fala do livro, realmente eu acho que seja uma problemática, porque eu acho que foi muito bem construído a decisão dela durante o livro inteiro, não estou falando que se ela tivesse tomado a decisão de não perdoar ele, teria sido uma decisão ruim dela, mas apesar dos apesares, eu acho que a decisão que ela tomou foi bem coerente, pelo que a história desenvolveu durante o livro inteiro. Minha opinião sobre esse livro foi que eu gostei demais, eu gostei realmente muito desse livro, eu gostei, nossa, eu não achei que eu ia gostar tanto, porque esse é um livro assim, mais de drama, um romance meio drama, e eu não estava esperando gostar o tanto que eu gostei dele, tanto é que quando eu terminei de ler esse livro, eu já fui atrás para comprar o próximo, não comprei ainda porque está um pouco caro, mas eu quero muito comprar o próximo e já ler, porque eu realmente gostei do livro, e a autora trabalha muito bem com várias problemáticas que esse livro apresenta na trama, como negligência parental, violência contra a mulher, também fala sobre pessoas que necessitam de ajuda, quando ninguém tem para oferecer ajuda para as pessoas, como uma pessoa ajudando ela, pode influenciar toda uma vida, uma escolha que você faz de ajudar uma pessoa, pode influenciar essa pessoa durante uma vida inteira, isso é bem legal, eu achei muito bem trabalhado esses temas no livro, nossa, gostei muito mesmo, tem várias frases assim, vários quotes, que a Colin Hoover põe nesse livro, que é bem impactante, e eu gostei muito do jeito que ela trabalha, do jeito que ela joga várias verdades na sua cara, e faz você refletir sobre elas, não é só um livro de drama, de hot, é um livro que realmente te coloca para pensar um pouco, porque fala muito sobre várias situações, onde várias pessoas passam por essas situações, e como você talvez olhava de um modo errado para essas mesmas situações, isso é bem legal, eu gostei muito assim desse livro, dessas partes desse livro principalmente, porque te faz você pensar muito sobre várias atitudes que você tomava durante sua vida, você poderia tomar de uma maneira totalmente diferente, e nossa, a Colin Hoover acertou demais nessas partes assim do livro para mim, só que assim, esse livro também não é só flores e problemáticas, e sei lá, tem também uma coisa nesse livro que realmente não funciona, para mim não funcionou de forma nenhuma, foi que depois que vinha uma dessas críticas social, tinha ali uma cena de hot, então estava lá falando sobre violência contra a mulher, ou então falando sobre negligência parental, depois do nada ali, os personagens começavam a fazer um hot ali, que para mim, esse hot era só engraçado, eu só achei engraçado, mas não funcionou para mim, não foi um hot que realmente foi hot, para mim foi um hot comédia, para mim um hot que foi hot mesmo, foi o livro, o clube do livro dos homens, lá realmente é hot, agora, em assim que acaba, é comédia, não tem como, eu ria muito, quando chegava nessas cenas, outra coisa também, que não foi flores nesse livro, mas o que realmente, eu acho que seja problema de tradução, foi que algumas frases, que os personagens soltavam ali, eram frases que não fazem sentido, no nosso vocabulário, sabe, você chegar numa pessoa e falar, nossa, você está tão exaurido, por que você está exaurido, ninguém fala exaurido assim, no cotidiano, sabe, difícil, muito difícil você falar isso, e esse livro aqui, tem muito disso, falar exacerbado, exaurido, como se uma pessoa falasse isso normalmente, mas eu realmente acho, que isso é problema de tradução, mas, é engraçado, sabe, porque ninguém fala isso, ainda esse livro está cheio, de frases assim, com essas palavras, que é totalmente fora, do nosso vocabulário, hoje em dia, e agora, assim, o assunto principal desse livro, que para mim, foi a maior, sei lá, burrada da autora, ou não sei, se foi burrada dela, ou também, se foi problema de uma tradução, mas, eu não vou dar spoiler aqui, mas o nome da menina, chamar Emerson, quando eu li aquilo, eu fiquei assim, como pode, como pode colocar Emerson, no nome da menina, Emerson, nossa, foi triste, foi muito triste isso, mas fora, esses apesares, dos apesares, que eu achei muito engraçado, lendo esse livro, esses negócios aí, esse Emerson, esse exaurido, essas cenas hots, esse livro, foi um livro, que eu gostei muito, eu dei 4 estrelas e meia, para ele, é uma nota muito alta, principalmente, se tratando de um livro, que é drama, com hot ali, e eu estou doido, para ler a continuação, desse livro, então, eu super recomendo, eu particularmente, não sou fã, desse tipo de literatura, esse tipo de gênero, gosto mais de Stephen King, de fantasia, de high fantasy, de alguns livros clássicos, também, Hardstopper, também gosto bastante, e assim que acaba, não é um dos livros, que eu falaria assim, nossa, esse livro aqui, é o livro que eu vou pegar, e vou amar, com certeza não, mas foi um livro, que eu peguei e amei, então, eu acho que, qualquer pessoa, mesmo que esse livro, não esteja assim, muito na sua zona de conforto, eu tenho certeza, que se você pegar, e der uma chance para ele, assim, com mente pouco aberta, principalmente, para essas cenas, hots, que eu acho bem engraçada, você vai, gostar muito dessa leitura, esse é um livro, que tem uma crítica social, muito boa, a autora trabalha muito bem, com essa crítica social, não sei, qual que é realmente, a problemática, que as pessoas falam desse livro, eu achei tudo, muito bem trabalhado, todas as atitudes, assim, tem 23 anos, que eu acho que, ela não deve ter 23 anos de verdade, ela deve estar mentindo ali, na RG dela, eu acho que, todas as atitudes que ela toma, é muito bem pensada, tem todo um contexto, e eu achei bem legal, e realmente, estou doido, doido mesmo, para ler a continuação desse livro. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, comentem aí embaixo, se vocês querem que eu faça, a parte 2 desse vídeo, no caso, falando sobre, é assim que começa, que é a continuação desse livro, e, comenta também aí embaixo, o que vocês acharam desse livro, se vocês acharam alguma coisa, muito problemática, ou se vocês realmente, também gostaram desse livro, que eu vou adorar saber a opinião de vocês, e obrigado por ter assistido, o vídeo até aqui, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.